O Brasil já aplicou 10.938.976 doses dos imunizantes contra a Covid-19. A primeira dose já foi aplicada em 8.220.820 pessoas, o que significa que 3,88% da população brasileira já receberam a primeira dose do imunizante. Ainda de acordo com o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, a segunda dose já foi aplicada em 2.718.147 pessoas, ou seja, 1,28% da população do país já foram imunizadas com a segunda dose. O Estado do Pará, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde 481.040 doses dos imunizantes. Aos poucos, os grupos prioritários estão sendo imunizados. De acordo com informações dos dados divulgados pelo Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, o Estado do Pará segue em último lugar no ranking nacional de vacinação contra a Covid-19. Para o Apebas, até o momento, recebeu 6.985 doses da vacina. No dia 1º de março, 890 doses da vacina Cochevide do Laboratório da Índia, distribuída no Brasil pela Fiocruz, reforçou a campanha de imunização no município. Nesse momento, os grupos prioritários são profissionais da saúde, agentes da segurança pública e idosos acima dos 80 anos.